Amar a Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus, louvar a Deus, mostrar nossa gratidão. Amar a Deus, usar a nossa vida, nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, tudo para Deus. Tudo é para o Senhor, você é um bom marido, para o Senhor, você é uma boa esposa, para o Senhor, você é um bom pai, uma boa mãe, para o Senhor, está tudo na Bíblia. Olha, você honra seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, quando você está honrando seu pai e sua mãe, você está honrando a Deus. Quando você aprende a fazer tudo para a glória de Deus, eu aprendi, e eu costumo dizer isso, eu como para a glória de Deus, eu durmo para a glória de Deus, eu realizo as coisas para a glória de Deus. Eu falo isso com os meus filhos, vamos fazer isso para a glória de Deus, vamos fazer tal coisa para a glória de Deus, vamos fazer tal coisa para tal pessoa para a glória de Deus. Vamos nos reunir em família para fazer tal coisa para a glória de Deus. Paulo falou muito sobre isso. Tudo o que o Senhor nos deu, a vida, a família, os talentos, é para usarmos bem. Para Ele, isso vai nos fazer felizes e realizados. E aí Obrigado.